O PROCON de Votuporanga divulgou a quantidade de atendimentos prestados no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 3.300. No total foram 3.342 atendimentos prestados no PROCON durante o primeiro semestre. No topo da lista estão os serviços essenciais, como energia elétrica e telefonia. Na sequência, os serviços financeiros. As reclamações de produtos ocupam a terceira colocação. O ranking inclui ainda reclamações de setores como saúde, habitação, serviços privados e alimentos. O balanço das atividades aponta ainda a elevação do consumo via internet. Problemas nas compras levaram 88 pessoas ao PROCON. Os números mostram que os problemas continuam com a mesma gravidade do que aconteceu no ano passado. Então, isso nos preocupa, mostra o quanto que temos ainda para trabalhar pela defesa do consumidor. Mas, por outro lado, também é possível verificar que os consumidores estão se utilizando dos vários canais que hoje estão disponíveis para ele. Há exemplos dos PROCONs, há exemplos dos canais governamentais pela internet, que é o consumidor.gov, tem as redes sociais. Então, se nós juntarmos todos esses números, vão mostrar que os consumidores estão mais atuantes. A crise econômica do país também interferiu neste levantamento, principalmente na questão de serviços financeiros. A situação financeira que o país vem enfrentando tem refletido nas reclamações desse setor. Há exemplos das rescisões de contrato imobiliário ou até com relação aos bancos propriamente dito. O que tem acontecido? Eles têm buscado a rescisão e muitas vezes as multas contratuais são abusivas. Eles vêm até o PROCON para que a gente possa estar discutindo e ajustando o valor cobrado a títulos de multa e com isso eles consigam receber a devolução do valor que, por direito, a lei autoriza ele a receber. Segundo a diretora do PROCON, os consumidores devem ficar de olho nos serviços prestados pelos bancos. O Banco Central determina que não pode haver qualquer empecilho, obstáculo do consumidor se valer da prestação do serviço bancário, quer no caixa presencial, quer no autoatendimento. Ele pode entrar em uma agência e realizar o pagamento. Agora, o que está acontecendo é o direcionamento dos consumidores para os correspondentes, obrigando o consumidor a ir até um correspondente. Essa é a prática abusiva. Então, nós pedimos para que os consumidores façam as denúncias, para que nós possamos subsidiar os autos de infração. Isso é muito importante, nós precisamos justamente as constatações nas mais variadas agências e, para isso, nós vamos disponibilizar o nosso telefone também, que é o 3422-8930. O consumidor deve nos informar em que situação que ele está sendo impedido de realizar o pagamento, inclusive com a imposição indevida de valores para pagamento em caixa presencial. O PROCON de Votoporanga fica na Rua São Paulo, 3.741, em frente à Praça da Igreja Matriz. O telefone é o 3422-8930.